Amigo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro e com uma pessoa especial. Ela é a tradutora dos nossos programas para espanhol, para a parte do jornal e outras mais traduções. É uma mulher do Peru, casou-se com um brasileiro e tem um testemunho muito forte. O seu nome dá para todo mundo conhecer? Maritza Mancilla Olassaba, de Lima. E que testemunho é esse que você quer falar, Maritza? Meu esposo pegou o Covid-19, mas primeiro fui eu, meu filho foi fraco e eu transmiti para ele. Aí nesse tempo, o dele foi pior, porque ele desmaiava, não sei se desmaiava, se perdi o sentido, mas naquela hora do programa, assistindo o programa, o baço, o copo com água, eu colocava a mão dele, o senhor disse, espírito da morte, eu com ele ali na mão, espírito da morte. Ele desmaiado? Desmaiado. Eu dava água, mas desmaia, não bebia, porque a água caía. Caía pelo rosto, caía, e eu falava assim, espírito da morte, você não vai pegar ele, você não vai levar ele. O homem de Deus disse, espírito da morte, sai da minha casa, o Covid não vai levar ele. Repreendendo, repreendendo, todo dia, na hora de assistir o programa, colocava ele lá, mesmo com a força, porque ele é homem, não tem aquela força toda, ele desmaia, eu pegava ele. Ele é forte, ele? Não, ele é pesado, porque o homem não é mais pesado que o homem. E eu encostava ele na parede, porque nem no sofá podia, ele desmaiava. Aí mesmo eu colocava, colocava o ouvido, o celular do senhor pregando no ao vivo lá, e o espírito da morte, você vai sair dele em nome de Jesus. E fiquei assim, nessa luta, nessa luta, nessa luta, e falei, eu não vou levar para o hospital, porque eu disse que você vai sair curado, o homem de Deus disse, então você vai sair curado. E graças a Deus o senhor está livre, está trabalhando, está firme lá com Deus, e está glorificando a Deus. E esse é o testemunho que eu tenho hoje, que eu sei que essa pandemia veio para acabar, mas na minha casa não entrou e não vai entrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a mesma coisa, receba essa palavra, porque a palavra de Deus é como um fogo que queima o mal todinho, e como um martelo que pulveriza, esmiúça a rocha. Ele deixa tão pequenininho que não tem como aquilo fazer mal para ninguém, mas mesmo assim Deus tira tudo, nunca mais vai voltar. Aquilo que eu digo, Jesus fechou uma porta, ninguém abre, abriu, ninguém fecha. E meu amigo, é isso que ele quer fazer na sua vida, em nome do senhor. Maritza, eu fico feliz com o testemunho e dá um abraço lá no esposo, tá bom? Amém, está muito feliz lá na igreja do pastor Marlon Curicica. Amém.